Agora, finalmente, vamos para a última parte dessa desgraça de série sobre a história do povo alemão. Que eu gosto do povo alemão, mas eu tô falando de desgraça da série. E agora a gente tá em 1914. Esse país aqui, que é germânico, esse mesmo, Império Austrunga, que antes era o Chileco, mas agora é o que tem. Numa região que daria aqui, mas não sei aonde, aqui mais ou menos, a Bosnia se une ao Império Austro-Húngaro. Mas... Os servos desgraçados querendo uma guerra, perdeu do Polic e matam o Imperador, que é tudo que muda a série. A Primeira Guerra Mundial começou a cagar a sério. Tá. Com o Império Austro-Húngaro dando um ultimato na Sérvia, a Sérvia fala, aceita algumas, mas não. Esse daqui não, eu não vou querer que os canalhas que são do meu governo morram, não. Então, o maior erro dos povos alemões de todos os tempos, Império Austro-Húngaro declara guerra contra os servos. Aí, a Lamanha, que era aliado do Imperio Austro-Húngaro, junta na guerra. E vocês já sabem o que acontece. Pá, 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 pá. E por causa de um americano, isso acontece. Um, dois, três.